As vacas criadas para leite e carne hoje fazem parte da família gado. A palavra vaca se refere tecnicamente apenas às fêmeas. Mais precisamente, vacas machos, são tolos e machos castrados são chamados de bois. Vá, vacas, vacas, vacas e vacas. As vacas têm sentidos altamente desenvolvidos. Por terem olhos nas laterais de suas cabeças, podem ver o que está ao redor e atrás delas. Elas têm uma alcança visual de mais de 300 graus em comparação com os nossos 180 graus. Quando abaixam a cabeça para pastar, esse alcança o verde para quase 360 graus, dando-lhes uma visão quase panorâmica. Nas fazendas, a forma como as vacas são mantidas e o alimento que comem são definidos pelas pessoas que as criam. As vacas leiteiras, por exemplo, precisam de cerca de 25 kg a 50 kg de comida e 172 litros de água por dia. Devem ser mantidas nos campos, exceto em climas extremos. E se não houver grama suficiente durante o inverno, podem receber grama preservada. Uma vaca leiteira pode consumir mais de 40 kg de ração por dia e passam cerca de 10 a 12 horas deitadas por dia. Elas também têm uma ótima audição, que é semelhante à de um cachorro. E é por isso que ruídos altos podem deixá-las estressadas. Além disso, seu olfato é tão ajustado que elas podem farejar odores até 8 km de distância. Todos esses sentidos combinados significam que elas são muito boas em detectar perigo ou ataque. Mas seus sentidos não são totalmente perfeitos. Elas são daltônicas para o vermelho e verde, vendo essas cores como tons de preto e cinza. Como todos os animais de rebanho, as vacas são mais felizes e se sentem mais seguras quando estão juntas. Elas gostam de brincar e é a forma como as vacas aprendem sobre suas companheiras e a como se dar bem em grupo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.